Vamos falar de rock, entre e fique à vontade. Olá pessoal, estamos aqui novamente para falarmos de rock, mas antes vocês vão fazer o que? A inscrição no canal, para prestigiar o mesmo, não é verdade? Bom, eu havia falado em outro programa sobre as trilhas sonoras de rock nas novelas, certo? Isto, nós vamos agora dar continuidade, só que dessa vez nós vamos enfatizar as décadas de 70 e 80. Por que isso? Ora, vamos contextualizar aqui. Vivíamos então, na década de 70, principalmente, no regime de ditadura militar. E também, aí nós temos a reabertura da democracia, no período da ascensão do rock brasileiro, que é a década de 80. Temos também que entender que as novelas, elas faziam parte do imaginário das pessoas. Ela entrava na vida das pessoas, no cotidiano delas. Então, como não havia rede social, não havia internet, então, qual que era o passatempo preferido do brasileiro? Assistir as novelas. Então, o brasileiro ficava entusiasmado com o personagem principal, o que ia acontecer com a trama e tudo mais, não é mesmo? Então, vamos falar sobre algumas novelas e falar sobre algumas músicas que fizeram parte dessas novelas, principalmente na década de 70 e 80. Começo aqui com a novela O Rebu, de 1974, não é? Então, aqui nós vamos ter qual música que eu destaco. Então, como o vovó já dizia, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, seu parceiro de composição. Então, aqui como vivíamos na fase mais dura desse regime militar, os versos foram trocados. Quais? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem papel dá recado pelo muro. Quem não tem presente se conforma com o futuro. Então, foram trocados por quem não tem filé come pão e osso duro e quem não tem visão bate a cara contra o muro. Por que fizeram isso? Justamente porque vivíamos um período muito turbulento na história do nosso país, que era o regime militar. Certo, pessoal? Em 1975, temos a novela A Escalada. Esta novela, ela narra a escalada social e financeira de Antônio Dias, personagem vivido pelo ator Tarcísio Meira, que vivia essa escalada no período de 1940 a 75. E a trilha sonora contava com maiores hits da época, da época que eu falo, do rock internacional. Tínhamos aqui Bill Harley, não é isso? Cantando Rock Around the Clock, não é mesmo? Temos também Blue Sweet Shoes, do Elvis Presley. Temos aqui também sucessos de Paul Anka, Diana e também Put Your Head On My Shoulder. Quem não se lembra dessas músicas cantadas nessas rádios aí, né? E também temos também Neil Sedaca com O'Carroll, não é mesmo? Ok. Vamos então para o ano de 1976, com a novela Estúpido Cupido. Temos aqui a pioneira, Celie Campello. Aqui, Celie Campello aparecia com o tema de abertura, né? Que tinha a versão de Fred Jorge para o hit de Neil Sedaca, que era Banho de Lua, né? Outra versão de Fred Jorge, né? Só que já com o irmão dela, Tony Campello, que cantava Buggy do Bebê. E também tinha Sérgio Murilo com seu broto legal. Ok, pessoal? Então, aqui nós estamos falando de um período muito interessante, né? Bem frutífero, desta época de 1976, com Estúpido Cupido. Vamos então falar da década de 80? Começo aqui com Sol de Verão, né? Essa novela, né? Onde... Essa novela aqui é de Manuel Carlos, né? E que tinha o chamado Rock Brasil em ascensão aqui, né? Estamos aqui vivendo a ascensão, o surgimento do Rock Brasil. E aqui você tem um dos maiores hits da época que você não soube me amar, da banda Blitz, né? Tem aqui também Tempos Modernos, de Lulu Santos. Aqui aparece também Coisas de Casal, da banda Radiotaxi. E aqui um dos maiores sucessos dessa década, que é uma música romântica chamada Muito Estranho, Cuida Bem de Mim, né? Cantada por Dalton, não é mesmo? Você já deve ter ouvido essa música em algum lugar, né? Pense bem, tá? Bom, vamos continuar na década de 80, em 1985. Um sonho a mais. Continuação então daquele Rock Brasileiro. Essa novela é de Lauro César Muniz, tá? Então o Rock Brasileiro aqui tinha representantes como Paralamas do Sucesso com a música Me Liga, certo? Então o Paralamas do Sucesso estava bem representado aqui, ó. Tinha também Corações Psicodélicos, essa música aqui que embalou a década de 80, de Lobão e os Ronaldos, exatamente. Aqui também tem a Blitz, tá? Com a música Egotrip, né? Temos aqui o gaúcho chamado, um gaúcho, né? Um jovem chamado Joe Euthanasia, com a música Me Leva Pra Casa. Outro hit que embalou a década de 80, né? Temos aqui também Rádio Táxi, tá? Tinha aqui também Garota do Ano, de Arnaldo Brandão, e que tinha participação da banda Brilho. Essa banda Brilho aqui também fez muito sucesso na década de 80. E pra terminar aqui nessa novela não sonha mais de 85, eu trago roupa nova, sim, com seu Whisky Agogô, né? Que foi um tremendo sucesso, tá? Em 1985, nessa novela Um Sonho a Mais. Temos aqui agora, 1986, a novela Hipertensão. Continuando com aquele rock Brasil, né? Aquele rock brasileiro. Aqui a sensação do rock Brasil estava em alta. Temos aqui nessa trilha sonora dessa novela, A-A-U-U, Canção dos Titãs, exatamente. Tinha também Toda Forma de Poder. O que que é isso? Uma canção de três jovens que vieram lá do Rio Grande do Sul, chamado Engenheiros do Havaí. Exatamente isso. Aqui, Toda Forma de Poder é uma forma de morrer por nada, né? Assim. Então, os engenheiros já falavam isso em seus versos. Aqui nós temos também, nessa trilha sonora, Os Heróis da Resistência, com a música Só para o Meu Prazer. Uma canção, assim, uma balada semirromântica, né? E que vale a pena eu conferir, tá? E aqui nós temos também Lobão, Como Me Chama. Vamos, então, continuar a nossa viagem, né? Terminamos a nossa viagem, terminando ela já. 87, 1987, com a novela Bambolê. Ela era ambientada, essa novela, na década de 50, então, Qual que era a temática? O Rock and Roll. E aqui nós temos aqui, de cara, de abertura, A música composta por Léo Jaime, né? Que foi o quê? Também teve muito sucesso nessa época, tá? Aqui temos também uma música chamada Festa do Amor, Da Patrícia Max. Patrícia Max, para quem não sabe, Ela fez parte do Trem da Alegria, tá? Então, ela era recém saída do Trem da Alegria, E o Trem da Alegria, Para quem tem mais de 40, né? Sabe de que eu estou falando. Era um grupo musical, né? Infantil, né? Infanto, juvenil. E fez muito sucesso, né? Principalmente na década de 80. E aqui temos também, é... Canções, outras canções, Como, por exemplo, de Elvis Presley, né? E do... E canções como The Great Pretenders, Com os Platers, né? Que foi uma banda que... Né? Que surgiu, surgiu não nessa época, Mas fez um grande sucesso, principalmente, Por causa da novela, tá? Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Agradeço a todos. E até a próxima. Antes, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, certo? Até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto